E aí Eu tenho um jeito de acertar o negócio aqui Meu Deus Vai aqui mesmo, vai, foda-se E aí, frit, boa noite Precisa-se E aí Tá, dá pra ir por aqui Será que a outra que tem aqui parece que é aqui Tira por aqui Pra chegar ali Eu não estou vendo nenhum caminho Peraí Peraí É onde os outros podem estar Peraí Não deu nada Peraí que vou ter que pular pra cá mesmo pra gente limpar essa área de que ela está isolada Então, calma lá É... Feine Você pra cá Você pra cá Agora a Silva pra lá E pulou pra lá E pulou pra lá E pulou pra lá Vamos ver o que você... Você faz Eu não posso ouvir nada Nada Mas essa voz Não vai parar Nunca vai parar Prometerei que você irá salvá-lo Prometerei que você irá salvá-lo Prometerei que você irá salvá-lo O Dwarf se torna ao lado para olhar você Pânico, encerrando seus olhos de sáfira Não vai parar Desde que nós cortamos esse movimento Seu voz, não vai parar Ele pega sua mão Peraí-se em você enquanto sua boca movem silêncio Seu olhos de blu Seu blu Seu branco E se torna um melho nele Morbius tá demais Morbius tá demais De onde surgiu esse rapaz aqui? Morbius Cuidado que ela não tem armadura Cuidado que ela não tem armadura Porradão Seu espada minha tá batendo 57 e ele tá batendo 18 Acho que tem algo errado Seu armadura Eu tenho essa batida Ahn... ... Eu não vou comparar Eu já pego ... ... ... ... ... Eu acerto os dois. Esconder e matar. É, escondeu, só não matou. Vamos nesse daqui mesmo. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Chocado. Como é que você tira um ponto da minha ação? Mas beleza. Dá pra acertar o socão aqui nela. Dá pra jogar esse aqui. 97 e 108. Ela tá com 114. Vamos jogar esse aqui mesmo. Aí vou acertar um slow na cara. E um mend pra galera aí. Aura de cegueira. E vamos deixar ele fraco. Ou morto, que é melhor. Peguei uma punha sem querer que não sei se era pra pegar. Ah, tá de boa. Tá, o que temos aqui pra se preocupar? Olvos. Olá, Olvos. Slash. É aquilo, né? Nem precisaria matar esse ovo aqui. É mais na dúvida. Você tá aqui no inferno dos bichos, velho. Você vê uns ovos... Pulsando pra lá e pra cá, velho. Acho que... É justo pensar que você quer destruir eles. Antes que apareça uma coisa pior deles. Aqui tem uma chave. Câmara de barris. Não que eu já ter quebrado várias portas, né? Mas... Mais aqui, ó. Vamos ver que tem essência. Vamos ver que tem essência. Vamos ver que tem essência. Eu apertei isso. Fui errado. Acontece. Tá vivo ainda, desgraças. Pronto, pronto, pronto. Mais... Mais... Epa! Aqui a sua mudou um pouquinho de figura. Então, aí. Vamos ver. Não tem que capturar de novo não, hein. Vamos usar esse daqui. Aparecer atrás de todos. Eu queria que o ultimo que eu aparecesse atrás fosse o bizurão, eu acho. Tá. Pode ser esse daqui mesmo. Ué, tá bom de aparecer ali? Mas, tá bom. O que é meu? Dá o haste pra ganhar uma ponta adicionada depois. Terremoto. Sente a pressão, né, man? Pode deixar de faltar, né? Um aqui, acho que mata, né? Um aqui, acho que mata, né? Um aqui, acho que mata, né? Pega outro fogo, bicho. Prepare-se. Beleza. Beleza. Ahn... O ovo não conta com algum cadáver, conta? Acredito que não. Então, solta o Soul Pierce. Eu vou te dar uma ponta adicionada. Estou muito feliz. Eu tenho que ir ao nada. Tá bom demais, sei verdade. Ah, achei que o jogo tinha crachado. Susto. Tá, o jogo crachou. Caralho, o que aconteceu? Meu Deus do céu, velho. Tá bom. Aconteceu nada diferente, mas o jogo crachou. Primeiro achei que tinha crachado, depois não tinha crachado, depois crachou. Eu trouxe uma mega mensagem na minha tela aqui, meu deus, que fase, justamente no único confronto que eu não salvei antes de eu ter conversado, bom demais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, aqui foi antes de eu destruir o... Nossa, antes daqui velho, meu chapéu, não é possível que não tinha nenhum save perto, mas... Que bagulho chato, cara... E se eu surgiu a chuva bem suada nele aqui? Ele tá mal suado, ele não tá controlado ainda. E aí, resolve a treta? Eu não posso ouvir nada. O Dwarf começa a sobrar quieto, com suas mãos pressadas sobre suas ouvidas. O Dwarf começa a sobrar quieto, com suas mãos pressadas sobre suas mãos. O Dwarf começa a sobrar quieto, com suas mãos pressadas sobre suas mãos pressadas sobre suas mãos. O Dwarf começa a sobrar quieto, com suas mãos pressadas sobre suas mãos pressadas. Um dos mot wastewater... E aí Ou understanding what I can do youtube Os impostos Filmpate Eles estão nos Armor Sério que você está com 1 de vida senhora? 1 de vida Não é possível Ainda não foi suficiente para quebrar o escudo dela Não... Vamos lá matar esse aqui com 1 de vida Que desgraça O que que não é difícil nesse divinity? Muitas tretas Acho que eu destruí algum barril e me deu uma perneira Sinceramente só quero destruir esse negócio de novo para não perder tempo Vamos lá Precisa-se Precisa-se Vamos lá Passou, passou, passou todo mundo Passou, passou, passou Vamos lá Hummm... Não vai alcançar esse daqui... Esse também não... Não, é só ficar de boa aí... A glória é minha! Olá, amiguinho! Olá, amiguinho! Hummm... 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 Acho que esse aqui mesmo é pra gente quebrar a chamadura física dele... Embora vai demorar um bocado... Glória é minha! Glória é minha! Ué, era pra ter acertado os dois, mas tudo bem... Virei nos dois e não pegou nenhum... Não, não é? Não, não é? Não, não é? Vou jogar esse daqui agora... A foice nos três... Aqui em cima se der... Não vai dar... Não dá sim aqui... Esse daqui... Não dá pra chegar até ali... Não dá pra chegar até ali... Não dá pra chegar até ali... Ah... E aí... Aí escondeu... Uma praia da live, né? Se não o FPS vai de base... você toma dano de veneno amiguinho? toma então toma é, agora não crashou nenhuma vez, vai entender é muito bom que tinha um pixel de óleo que eu tava ali graças a ele deu para arregaçar ele de skill tá, agora falta o canto direito que eu não fui ainda poçãozinha da massa aqui pera ai ué eu acho que é para baixo é, tá assim é, posso voltar aqui para o fast travel sem problemas é que eu não tinha como dar a volta ali agora a gente volta aqui e espanca esse bichinho que tá ali e 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 a Vamos salvar, né? Definitivamente não é hora para isso, né Silvia? Ela vai ficar deitada como uma morta aí Será que é aqui? Ah, é aqui, ó Aqui é o palco meu, é cheio de gente do outro lado A gente pode me seguir aí, tá? Se quiser YOLO E aí A gente vai ficar com a metade da vida, não sei porquê A história é minha O que é a fraqueza desse de moe aqui, velho? Tudo menos terra e veneno, ótimo Só eu que não vou dar dano nele Ok Ok Eu vou colocar aquela etapa que ele der Ele vai curar a vida Dele Tem que dar muito dano, velho Eu estou subindo os outros ovos ali sem querer Ahn Pode segurar ela mas como decompor É por aí de guida especial Não vai dar para derrubar aquela armadura física ainda Esse cara falhou wood e cego Sego funciona Parka pra longe Deixa ele fraco Deixa ele fraco Esse é o ultimo ovo Ah é vocês que saem do ovinho então Criaturas do vazio voláteis Eu não consigo acertar Consegui Ou não Não vai explodir aqui Ok Tem o ultimo capirotinho daquele ali aqui Quero encher a vida em armadura do Feng Já descansou Já descansou Vou gravar Já puxei todo mundo que é para facilitar minha vida Ou não 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 Vale Foi Está Estou jogando uma bolinha de fogo na cara dos inimigos Não Terremoto para acertar o ovo e eles, pode ser Para de se curar, Inferno! Tordoado falhou, não sei porque, mas não vou reclamar Solta esse daqui Três tapa Verme, Viscoso, do vazio Certo só esse daqui, velho Enredo o outro ali atrás E segue ele Tá lá É aquele ovo ali mesmo que tem que ter saído Beleza, ficou congelado o negócio Boa Aproveita que eu invoco aí a consagrada Vem Mago, boa noite Tchau 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 Então, tá bom né Tchau 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 Aparentemente ninguém está precisando de essência A Lose, por algum motivo, acho que seria uma boa ideia Ela vai pegar aqui sozinha Não vou questionar os métodos dela Vim com a notícia que acontece apenas uma vez por ano Qual que é a notícia que acontece só uma vez por ano? O cantico de zang? Só vem essa notícia não O que é o cantico de zang? Eu tenho 1 poder Quantos aninhos? Quantos aninhos? Tá, acho que aqui é mais de todo mundo agora 16 aninhos, cara, hein? Aconteceu que você era um bebê, praticamente Vamos lá, gente, todo mundo juntando aí Galera, eu sei que não tem muita gente, mas juntando pra cantar Parabéns pro Mago Mago, não tem muita gente na live, mas o que importa é que eu passei vergonha aqui Pra você, então vamos lá É um, é dois, é três Parabéns pra você Nessa data, querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E o parabéns, e o parabéns pra você Nessa data, querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pro Mago nada Tudo, então como é que é? É pique, é pique É pique, é pique, é pique Não tá com tanto pique, é assim que eu tô com sono, me desculpa É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bum Mago, Mago, Mago Tá, ano que vem estamos aí Treze anos, velho A risada de Coringa continua igual Não importa a idade, mas Três anos já Posso sair deste inferno agora? Tá, agora falta Aqui, eu acho Aqui foi de onde eu entrei Aqui foi onde eu fui emboscado Aqui tem alguma coisa, eu acho Mas risada não tem como, risada não se muda Igual minha risada de chaleira De birthday Isso aí vai com você o resto da sua vida O que é que dava aquele barco pra teleportar? não né opa tem bastante ovo aqui não você destruiu o meu ovo ok piada de comer o controle não lembro não já faz um ano com tudo de chocolate ah mas tem chocolate de tudo ovo glory is mine ovo 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 foi obliterado só deixou de desistir ovo você tem uma caverninha grande meu salve salve ovo 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 Vem o reaper para mim. 1777, mergulhados na cerveja, essência terra, essência o ar, iniciativa e vazão, a minha é simplesmente horrível. O que aconteceu comigo velho? Capacete sem identificação, eu estou sem capacete até agora, inteligência e caça, mas eu estou usando escudo então, passa para a lousa aqui, ficou bonitinho até, armador pode tirar tudo, a daga sem identificação, então eu estou precisando de uma daga melhor, 23, 25, uma arma roubar a vida, pode dar backstab, vamos ver essa dai. Não, o passaralho original ele já tá no calo meu Deus. O campeão de xingente que vai vir é outro velho. Quanto ao preço é uma merda, mas o que dá pra fazer? Tudo o que tinha ao meu alcance eu tentei. A economia do Brasil não ajuda muito também nesse ponto. O boost shield é simplesmente encancar. Comprar um leite aí é 10 reais a caixa. Tá doido. Muito bom pra vocês aí. Caralho, 10 reais no leite não dá não. Comprar queijo, compra quase nada, dá quase 30 reais. Começa a criar uma vaca. Criar uma vaca que tá mais em jogo. Enchei um buracolos. O raiz te dá umabanha malvisa. Eu vou te usar o ar Här dito. Eu vou a você matar, jaqueira. Eu posso fazer daca İsa. Eu costumo fazer daca. Eu vou te dar pra sair e não démocr. Eu vou te juntar em Dorrão. Eu vou te juntar em Dorrão. Se você seguirá em frente, tem que encontrar uma saída daqui. Não tem caminho de sair, mas um porão no meio, um porão no meio. Vi? Nada, vi nada, mas olhou tudo, olhou a vida, olhou a morte, 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 olhou a morte em marcas. O ratão se cria baixo e te dá um olhar maluco. Um lugar específico no chão. Apenas tu é um lugar que você quiser, apenas tu é um lugar que você quiser, o vazio está chegando e tudo não é nada, apenas tu é um lugar que você quiser. O ratão se cria baixo e te dá um olhar maluco. Não tem como ir ali. Vamos tirar todas essas caixas do caminho aqui. O que eu não gostaria de dar para o aviso de Hanegg agora? Quando você se aproxima do cientista Dwarven, Ifan te puxa de lado. Eu... eu reconheço o dispositivo na mesa ali. Eu preciso falar com ela. Agora. Você vê Ifan em earnest conversa com a Dwarven. Tudo de repente, ele pales e staggues para trás. A Dwarven rir, com uma tinhada de sombra, como um sombra de arroz. Você achou que era um portão de rift? Senhor, não, nada do tipo. É um dispositivo especial que apenas um especial de carga. Especialmente, o fogo de death. Não... não... Lucian nunca, nunca... Ifan freezes with resolve, e a cold anger emanates from him. Em um movimento fluido, ele põe perto dela. Ponto de cintura para a boca. Sem um fico de medo na sua face, ela brilha arrogante para ele. Eu não iria lá se eu fosse você. Eu trabalho diretamente para a Queen Justinia, e ela não se apresenta para os medlores. E, para ser honesta, eu tenho chegado o fim da minha teta com o que eu posso fazer aqui. Então, se você quiser harassar alguém, espere. O que está acontecendo? Hanegg, o Criador original, deveria chegar aqui do Paradis Downs qualquer dia agora. Ifan põe sua peda e põe. Uma única peda de crimson brilha no rosto do cientista. Ela glacia depois da sua forma recidida, antes de voltar para o seu trabalho. Minha mãe viu você cantando, ela estava até fazendo uma dancinha. Ah, não. Aí eu fiquei com vergonha. Não falou só mãe, é por mim mesmo. Talvez se eu modifique o substrato essencial com o... Ah, eu nunca vou achar, isso não funciona. De novo nós recuperamos o dispositivo de liberação de bloco mortal que você fez. Nós precisamos de sua experiência para repará-la e ajustá-la novamente. A quantia substancial de nossa arca de guerra foi reservada para sua ajuda nesse esforço. Temos enviado missivas para você nos Poços Negros, mas soubemos que você atualmente está nas áreas rurais de floresta flutuante. Com sorte, a caminho é daqui. Precisamos que você apresse que esta carta encontre, se esta carta está coberta e uma mancha de tinta bem grande. Ok. Estava bem certeza que os resultados estavam diferentes ontem, mas eu não tinha mudado nada. Vamos ver. Teoria científica do que? Sobre a Broma Mortal. Na segunda metade do século veio um cientista se esforçando para recriar os horrores da Broma Mortal de forma militarizada. Nenhum exemplo disso é mais conhecido do que a ofensiva da Ordem Divina contra o Anel Sombreu durante a Grande Guerra. Uma ofensiva que não só destruiu o Anel Sombreu, mas que também dizem bons elfos. Está claro que o potencial odioso da Broma Mortal na guerra é realmente grande. Grande e terrível. No entanto, quem tem o direito de determinar quando ele pode ser usado. Antes o Divino assumia a responsabilidade, mas agora o Divino está morto. É verdade. Os Chacais Justina Todos sabem que os anões são o auge absoluto das proezas militares em Rivilon. Os que não sabem apontam para a falta de vitórias marciais e históricas consultadas pelos exércitos de Justínia. Mas é claro que tais argumentos são tendenciosos, escritos por aqueles que tiveram a infelicidade de serem derrotados pelos nossos próprios Chacais de Justínia. Sabadores hábeis, os Chacais de Justínia tomam qualquer campo de batalha em que se encontram combinando os elementos ambientais naturais com um arsenal de truques, granatas elementais, flechas e feitiços. Esse é o estilo de luta empregado pelos Chacais, que poucos que já estiveram em batalha com eles viram. Para não dizer que viveram para contar a história. Tá. Salva de novo aqui depois de toda essa interação. A mulher Dwarven ruma ruma para ela e ela trabalha com total foco e concentração. As mãos se tornam quando você se aproxima, mas ela não se torna para você. Sim. Ela se torna para se aproximar de você, surpresa e desconfiança evidente na sua inteligência. E que negócio é de você, exceder? Dizia que ela tem esse descuidado. Você está aqui para levar um relatório de progresso. Ela se torna e se torna para se aproximar e responder para você. Estou tentando... Estou tentando... Estou tentando... Estou tentando ter esse dispositivo de entrega. Estou tentando ter esse dispositivo. Temos uma beleza com a ordem que usava para demorar o rango Black, com a ordem de Elvas, no último time de guerra. Mas já cheguei o fim das minhas habilidades. Não é minha culpa. Mas só o Criador original poderia arrumar, agora. E ela estará comigo ao momento agora, então. Um lichão. O nome é Hannig. É louco, louco. É louco, realmente. Ela deveria chegar aqui do Paradise Downs qualquer dia agora. Ela entrega fogo de morte, claro. Essa é uma versão mais modificada do que a ordem usou durante a guerra. A Queen Justineia, claro. Eu realmente não consigo dizer mais do que você. Tá... Dá para chegar ali? Eu não sei onde você está ainda, amiguinha. Tá... Ainda assim não é o buraco que eu queria. É... Precisa de dar um jeito de voltar aqui, velho. Eu realmente não lembro como é que chega no anãozinho, velho. Aqui eu já olhei todos os caminhos, mais ou menos. Não tem onde falta. Tem cara que tem buraco aqui. Não tem nada. Essa parte aqui... Tem uma galera para brigar ali ainda. Eu não briguei. Opa, achei outro buraco. Cave, príncipe. Cave imediatamente. Tem que jogar terra na rede de preferência, né? Tá... Chegou onde que vai esse buraco antes de eu... Brigar com o povo aqui. Esse buraco me joga lá no começo. Maravilha! Vamos lá brigar com o povo agora. Vamos lá. Todo mundo foi pego na briga, menos eu. Falou, mago. Boa noite. Espero que você tenha aproveitado esse aniversário do jeito que você pôde. Eu estou prontado. Eu estou prontado. Parabéns. Se congelou, amiguinho. Glória é minha. Eu estou prontado. Sumidão para cá. Vamos lá. Ok... Ele vai morrer por alguma coisa que eu tinha. Bom dia. Não vai. Vou jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Noxios touch Encontre o Reaper por mim Tem mais dois Nice Nice Noxios touch Encontre o Reaper por mim A gente tem que salvar Noxios touch 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 Venha criaturinha demoníaca Nada aqui, nada aqui Colher de chá de ouro leve Não existe ouro leve, existe ouro que não é ouro Mas como um pó de tinta vale igual um negócio de ouro é uma pergunta válida Pra eu pensar no meu divã de psicólogo aqui Tá então eu tenho, dá pra tocar esse piano aqui? Tá então eu tenho O buraco eu achei que tá aqui né Vou voltar pra ele lá e ver se conseguiu teleportar pro barco Eu acho que é onde está o lugar que tem que ir Eu acho que é aqui mesmo, lembra desse canto aqui Bom então aqueles que não conseguem teleportar né Vou começar a mandar pro outro lado Tá então É Luz, tá muito pra trás, vai dar certo Aí príncipe Pulou pra lá Faine pulou pra lá Luz vai teleportar agora Luz vai teleportar agora o Ifan Senão ele não chega lá Deve ter um buraco que manda a gente pra cá Salva essa bagaça Salva essa bagaça Ah é daqui que dava pra entrar então Seguia pela escada do barco A gente jogava lá Ah só pra saber Ó o Mordos É hora de enfrentar Morbius Depois de ser tão popular Olá Morbius Olá Morbius Imagina-me Completando o ritual de Mordecai Meu lord Tem que liberar o Mordecai no mundo aí É foda Opa 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 Meu lord Tem que ser Opa 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 Ele me entregou o seu favor, ele me entregou Mord Achaim. Armas? Mereza de poesia com pedras, minas que pedem de ser controlada. Mas Mord Achaim é muito mais do que o poder de ter esses espíritos que se assaltam. E é minha! Por graça do Senhor, o poder é minha! Vou fazer o save antes do combate, vou salvar esse aqui bem colado no combate para tentar de novo. Já fiz posicionamento da galera e tal. Inclusive... Príncipe, vem para cá. Venom Coat, revestido de veneno. Tá... O cara deixou um esqueleto doente, é assim que você vê que o cara é foda, velho. É Venom Contra Morbius aqui, velho. E aí Estimidão! Vamos mandar um Mande para a galera aqui Vamos mandar um destes daqui Primeiro turno é só para dar aquela esquentada E não saiu nem uma bola de fogo Top 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 Tomei o tentáculo do cara Vamos Agora saiu bola de fogo Não 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 Sente a pressão, neném. Sente a pressão, neném. Sem bala de fogo de novo. Errou. Morreu. Ainda morreu. Por favor! Não! Peça! Peça! É! Muito é! As de prima. O mestre põe seus braços errados para se defender, enquanto você põe em frente. Eu não tinha escolha! Eles queriam destruir o fogo de morte. Eles pegam os braços das maiores armas no mundo do navio e decidem lê-las no oceano. Nós não podíamos deixar isso acontecer. Nós precisávamos. Então eu... Eu peguei o controle. Mas como? Como ele controlava os anões? O poder que me pediu. O poder de Morda Kain. O poder de abençoar o maluco à minha vontade. E... Foi um pedaço de... Foi um pedaço. O que o deixou com tanto medo? Eu... Eu não posso! Ele vai ouvir! Ele vai saber! Ele vai encontrar-me! Ele vai vir! Então, pergunte! E deixe-me ir! O esqueleto agrega suas mãos, olhando ao redor dele. O que? Sorte? Eu... O esqueleto agrega suas mãos lentamente, olhando para você em desigualdade. Claro! Você é o Deus doido! Você procura o poder! O poder ultimo! O poder ultimo! Eu diria! E eu estou preocupada de não encontrarmos um lugar comum. Sim, o Deus doido. Eu posso te ensinar. Se tu te disser, Você não me banirá para o futuro. Se você mantiver a palavra você manter a sua. Se você não mantiver a sua, você manter a sua. A gente não está em posto a negociar. A gente está em posto a negociar. Um é significado sem o outro. Para crescer sua raça, para atingir seu potencial, você tem que abraçar o vooide. O esqueleto gringoso chega para as folhas de suas roupas e pega uma pequena maço nele. Está coberto em veins e pus. Aqui, Godwoken, faça um beijo. Olha pra ele com cara de nojo, o que é isso? O final da comida que você encontrará nesta caverna, o coração de um vooide. Seu God stirra, te empurra para comer. Não se preocupe, uma voz grita, faça o que deve ser feito. Talvez não a minha entidade fica dando spoiler. Mas se você realmente quer canalizar mais açúcar... O esqueleto estende seu braço, gregando o coração para você. Um globo de gelo de páscoa escuro, deslizando os braços de sua palma e deslizando para a terra. Fechar os olhos e enterrar os dentes no órgão negro e repugnante. O páscoa escuro explodiu em sua boca, coitando a trás da sua boca. Você pode sentir-lhe correndo na sua boca, como um cústado rancido. Você começa a se machucar, seu corpo lutando para rejeitar este intruder. Mas os seus dedos se deslizam fortes na fibrosa, grita-feira, quando você força-se a se machucar e se machucar. Já imagina aquela engolida bem... ...bem Simba, quando o Timon e o Pum engolindo os insetos. E é mais aquele... ...todamente lento e engolindo. Lento dentro de você, você sente que algo se muda. O páscoa se abriu e você sente que o páscoa, como as novas canais para a source começam a fluir por você. Você páscoa tudo que você puder. E, apesar do carne no seu páscoo, você sente um novo espaço dentro de você. Um potencial esperando para ser fechado. Aí, eu guardei o meu endo da fibrosa. Eu fiz o que você pediu. E agora eu estou chegando tão longe dessa cava que as minhas canais vão me levar. E aí, gente, eu mato, velho? Eu dei minha palavra, né? Eu vou deixar, vai. Vai, foda-se, vai embora. E aí, gente, eu mato, velho? Eu dei minha palavra, né? Eu vou deixar, vai. Take this and buy passage on a boat that will take you far, far away, Godwoken. His eye is on you and I don't want to be anywhere near you when he blinks. With a last suspicious look, Mordas hunches over and hurries away. Red Bull, I've never felt so alive. You feel newfound powers of the source cause wildly through your body. Deep inside your soul, your God calls for you. It would be wise to meet with your God again by performing the Meister's ritual here or in Siva's vault. Ok. Ah, vamos ver se eu não fiz merda aqui nas missões. Eu escolhi a caverna dos saqueadores. Ah, eu queria que eu matasse ele, né, velho? Hum... É, se a missão é matar, eu realmente prefiro que a gente mate, porque, né... O cara tá fazendo um plano aí de liberar a Bruma mortal... Não vai me ajudar nada nisso aí, velho. Fui matar, irmão. Vou voltar... Matar essa criatura. Venom! Venom! . 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 Eu espero que ele arrepia suas corações fora de seus ouroes! O esqueleto frio ainda está escritando obscenidades quando você traz sua arma abaixo, caindo na sua escala. O braço cai em silêncio, deslizando no chão com um peito, e o peito de bonecos cai em silêncio. Eu nunca me senti tão vivo! Você vai ver os seus próprios poderes da Source, que escravizou o seu corpo. Dentro da sua alma, seu Deus chama para você. Eu vou fazer o ritual de novo lá, blá blá blá. Pegue o colar para levar para outro rapaz lá depois. Reunião, reunião da galera aqui. O pensamento de Deathfog dá-lhe pausa. Uma arma como essa deveria dar a todos um pausa. O uso de tal arma não pode ser justificado de forma alguma. Ah, Deathfog, vitória instantânea. Eu sempre aplaudi Lucian por usar ela. Eu vejo isso. Vejo Deathfog em ação. Tanto horror não tem lugar nesse mundo. Uma arma de destruição não explicada? E você usa isso contra seu próprio tipo, sabendo que acaba a existência deles? Que eficaz! Quem se acorda na manhã e pensa, Hoje eu vou inventar algo que poderá matar as pessoas por centenas. Olha, Lohr, praticamente tudo humano. Tá, missão de Lohr autorizou aqui? Ok. Vou voltar lá e falar com o Lohr. Batatas frias envenenadas. Batatas frias envenenadas. Tem um pessoalzinho aqui, velho. Invocador possuído. Tamanho desse anão, velho. Esse aqui é o anão? Anão de 5 metros? Tamanho. Toma. Tamanho. 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 Agora que é a vez dela. Manda esse. Pai, não chega lá? Pai, não chega lá? É incomplica, hein? Ok... De fã E por último Lose Pula até aqui Joga nesse pessoalzinho aqui, ó Boa Agora prende todo mundo no devido lugar aí Pra eles não saem andando Assim Risa Pula até aqui Isso Isso Lu Isso que é a batalha do Morbius E a batalha do Morbius Mais três maginárias Não tem problema muita coisa não, Wilfried, senão a última live foi entregar nesta caverna. Aí não deu tempo de terminar ela. Aí hoje estou terminando. Uma vez não chega nunca. Aí é foda. A ação do cara não acaba. O que fazer aqui agora? Onde que eles jogaram a Silver? Nossa, o Wilfried está lá. Nether Swap, eu acho. Agora que eu cheguei a ver da Silva, vou jogar ela para longe. Esse cara é foda. Também é a hora que eu vou fazer, só de raiva. Vou vir até aqui. Sente a pressão, neném. Derrumbei todo mundo. Agora a gente pega esse daqui. Usei esse daqui para bater. Aqui eu acerto 4, então acerto aqui. Usa um monte de Fireball aí. Um monte de teleportou. Solta esse daqui. Deixar todo mundo cego. Aí joga todo mundo para trás. Para dar mais dano. Eu não vou pular. Vou pular. Tá caído amiga. Não adianta. Parece que vai estar jogado para dentro da terra. Pode acontecer. Quem está perdido agora? Você já caiu amigo, já caiu, sai fora. Só aceito que você está caído. Por favor não me congela. Por favor, deixa o príncipe jogar. Se você jogar com o príncipe, eu acho que preciso matar uns 3. Boa! Magic Rush até lá atrás, tá bom? Vou até aqui. Até que você acerta 3 também, então vem até aqui. Boa! Aí a gente acerta esse rapaz aqui. Boa! Boa! 3 contra 3, hein? Os caras tem muito stun lá. Mas tá foda. Boa! Congelou ali também. Se eu jogar Blast, eu acho que eu tiro isso de vocês. Isso! Hipotermia! Sei lá que é isso aí, mas... Toma! Toma! E... Armadura para geral! Agora a armadura eu fiz, isso vai ajudar muito! Vou ter minha! Vem até aqui! Se bufa! A história é minha! Explora! Vai lá, menininho! Nunca duvidei! E aí João, boa noite! Matei o Morbius! Vou fazer agora aqui! Para evitar a gente ter um Morbius 2, né? Nunca sabe! Temos um vídeo interessante! Pergaminho de descarga elétrica para vender! Tem um monte de coisa aqui, calma aí! Carta não enviada! Carta não enviada! Por que não? Querida mamãe! Querida mamãe! Finalmente vou deixar você e o papai orgulhosos! Eu consegui um emprego! Ainda não sei bem o que vou fazer! Mas vou trabalhar para outra não, chamado Mordos! E morreu! Na região da Floresta Flutuante! Tenho certeza de que será um trabalho produtivo, interessante e útil! É! Mandaria algumas moedas para casa assim que eu receber! Com todo amor, Steve! Pô, que bad, velho! Falando em bad, eu falo... Nossa, caralho, gente! Estava eu procurando hoje o que assistiram na plataforma vermelha das minhas horas vagas, né? Aí esbarrei numa animação chamada Entre Linhas Pontilhadas! Eu entrei rindo e saí chorando, velho! Pô, mano, que bagulho bom, velho! Nossa senhora! O bagulho é realmente... Bem bacana! Passou uma mensagem muito boa! Não, acho que é animação italiana pelo que eu vi, velho! Carta da Rainha Anã! Uma mensagem com um Dwarf? Pai... Parece importante... Os Dwarf estão em sua posse... Não poderia ser... Abre-se de uma vez! Isso vai ser valentíssimo! Eu sei que você vai conseguir esse erro, lamentável! Tenho certeza que conhece apenas por desobediência! Não me decepcione, sua rainha! Cara, mas é sério, assiste lá, é bem curtinho, seis episódios! Cada um com 20 minutos, mas é muito legal, velho! Assim, como eu falei, você vai entrar com a rainha e sai chorando, mas é muito legal! Sério mesmo! Olha o sapão! Olha o sapão! Mordis tornou a chave em um amuleto! Vem! E eu pensei que essa caverna não poderia ser mais grima! Tem um caverna infinita, essa porra! Eu não quero saber o que essa cor é! A morte, provavelmente! Veja o seu passo! Outro! Humm... Caça, mulher da sorte! Arte da guerra! Muita de boa de anel! Isso é só para você ter um pulo. Eu encontrei uma caça. Os caranguejos estão levemente putados aqui. Algebeira veludada. Um gostinho de liberdade. Que isso que é essa? Encontraram suporte para joias em formato de olho. Encontraram uma pedra preciosa diferente, decorada para se parecer com um globo ocular. Faz ideia, o que é isso? Tem um tubarão ali puto mano. Ovo de fênix. Eu não tinha um ovo de fênix? Agora eu estou com dois ovos de fênix. Agora eu estou com dois ovos de fênix. Cuidado, eu encontrei uma caça. Cuidado, eu encontrei uma caça. Ah, dá para destruir uma parte da parada aqui. Não sei se isso vai ajudar na verdade, mas... Obrigado. Não posso colocar aquele arco roubado para destruir. Cadê seu escudo, jovem? Eu perdi alguma skills aqui, sei lá, o baralho é foda, tá? O baralho é tão foda que ele tinha que ter sido na hora única. Eu sei que mais eu não sei se eu não falto aqui, velho. Eu sei que mais eu não sei se eu não falto aqui, velho. Um pedacinho de tubarão ali maravilhoso. Um pedacinho de tubarão ali maravilhoso. Nossa, tava com 3 de armadura ainda. Aí é foda, hein? Aí é foda, hein? F tubarão MVP. Que skill que eu joguei pra longe aqui, velho. Ah, não, a do servo... Acho que era a do servo. Hummm... Elemental tá aqui, cura tá aqui... Acho que foi a do servo que eu joguei pra longe. Agora é dar 300 repórter de missão... A pessoas... Hummm... Acho que é aqui... Aí desce tudo... Esse daqui joga pra cá, né? Então pera, pode ser que seja esse aqui mesmo... Acho que é isso mesmo... Exatamente... Nossa, eu vou embora daqui, amigos! Eu não acredito! Caraca, eu tô 5 anos nessa caverna! Tchau, tchau!